E hoje pela manhã aconteceu no auditório da Associação Comercial o lançamento da campanha Leão Amigo. Por meio de destinação fiscal, entidades que lidam com crianças, adolescentes e idosos no município são beneficiadas. A campanha Leão Amigo foi lançada oficialmente em uma cerimônia que contou com a presença de representantes, de entidades assistenciais, lideranças políticas e de conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também do idoso. O objetivo da campanha é destinar parte da arrecadação com imposto de renda para obras sociais do município. Em seu discurso, o presidente da ACV, Márcio Ramalho Mata, afirmou que é uma satisfação da associação, mas uma vez ceder o espaço físico do plenário para eventos nobres como esse. Já o assessor Júlio Júnior, representante do deputado Carlos Pinhatari, que está em São Paulo, destacou os ótimos resultados que a campanha conquistou nos últimos tempos. O prefeito Júnior Marão também se ausentou e foi representado pelo chefe de gabinete, Marcelo Zeituni. Todos os anos vem aumentando as doações porque a população vai aprendendo cada vez mais. Primeiro que doar não dói. Segundo, que uma parte do seu imposto fica aqui em Votoporanga e fica com as entidades que cuidam muito bem das crianças, dos adolescentes e dos idosos em nosso município. Em sua fala, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destacou a importância do repasse da campanha Leão Amigo para várias obras sociais do município, principalmente as que envolvem entidades assistenciais. É um imposto que a pessoa física ou a pessoa jurídica tem que pagar para o governo federal. Ela tem oportunidade, no caso da pessoa jurídica, de destinar até 1% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e, no caso da pessoa física, até 6% do imposto devido. E esse imposto, ele caindo no fundo dos direitos da criança e adolescente, ele financia projetos de atendimento à criança e adolescente. E no município de Votoporanga, nós temos vários projetos que atendem criança e adolescente. Então, evita que a criança e o adolescente fiquem numa situação de risco, de risco social, exposta a situações de risco social, e é um apoio para a família. Elizabeth Fulas, presidente do Conselho Municipal do Idoso, também destacou a importância da contribuição destinada pela declaração do imposto de renda. Segundo ela, a quantia tem dado mais alegrias para as pessoas da terceira idade. Nós priorizamos esse ano a alegria, né? O Conselho Municipal priorizou a alegria. Então, isso tem levado, tem feito alguns projetos que têm levado uma diferença muito grande nas entidades. Os idosos, eles não são incapazes, eles não são inativos. E esses projetos, eles estão sendo justamente voltados para mostrar isso. São projetos que estão fazendo diferença na qualidade de vida. Então, é muito importante essa destinação, porque ela vai justamente pautar essa dignidade, essa alegria que não pode faltar no idoso. que não tinham medo.